corris né é oliveira da duas horas de execução de título do instituto federal determinou e penhorou os bens da oa s detalhe surpreendente que eu o que dos ativos penhorado justamente o terpex e o alavijato diz pertence ao presidente lula vou mostrar vocês mais aqui a foto que do prédio né e segundo as informações do blog jornalista eu vou mostrar pra vocês que segundo a formação do blog jornalista mino pedrosa uma decisão da juíza luciana correia torce de oliveira da duas horas de execução títulos do instituto federal se contrapõe a investigação em alavijato sobre o tbs de guarajá o processo atende uma empresa que solicita pagamento de dívidas desse favor a s empreendimentos né e o dos centros empresariais que estava sendo construído o distrito federal tinha contrato sociedade propósito específico sp a empresa credora e emprestou uma ação cobrança valor de 7,2 milhões corrigido a juíza acatou e determinou bloqueio nas contas da s empreendimento encontrado apenas 10 mil reais a empresa credora fez busca nos cartórios em todo o brasil achou em uma mesmo sem liga pj 4 imóveis agora já em nome do a s empreendimento então pode vir à volta no caso aí né e pelo julgamento pode até não sentar o lula né mas o juiz moro tem tem uma acusação grave aí de cotação de provas né então a prova aqui tá prova que a assinatura comprova que é da oa s né então o andamento aí do julgamento né o julgamento tem que ser jogo técnico não tem uma decisão técnica não favorável torcida calorada da direita ou torcida calorada da esquerda então os produtos o pessoal que vai julgar o lula eles tem que julgar com responsabilidade né e com provas né então eu não sou a favor nem de lula nem de eu sou favor da leis então se os promotores for julgar o lei julgo com responsabilidade analisa as acusação e analisa as provas para ver se a lula teve benefício ou não no caso tripex né e vou ver aí mais para frente provavelmente o andamento e provavelmente o que eu vejo aí os promotores virou refém da grande mídia e que a grande mídia odeia o lula né o mercado financeiro também não tem a lula 2018 então a pressão em cima dos procuradores aí para condenar lula eu acho que os procuradores tem que exercer a leis ser neutro e analisar e tem que ler os processos com responsabilidade e condenar com responsabilidade é importante não por pressões de grande mídia ou pressões do pt né da do pessoal a que a população que é animiramente tpt né o povo voto no ptr né então é responsabilidade muito obrigado a todos esses meu canal então Obrigado.